E aí, chapinhas, como é que vocês estão? Tudo certinho com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus! Hoje a gente tem notícia boa, cara! Mais de uma notícia boa, graças a Deus! Vamos começar a semana bem, daquele jeito, ó! Tem notícia excelente, cara! Tanto do picape, quanto a respeito desse problema que tá ocorrendo lá entre a Ucrânia e a Rússia, cara! Olha só! Eu tava olhando agora o canal do desenvolvedor do MySolowCar, que é o Lincoln Tech, e tem vídeo dele, cara! Ele dando uma força ao pessoal da Ucrânia pra ficar tranquilo, pra resistir, pra não se apavorar, porque... E o que que isso significa, cara? Significa que ele tá bem, cara! Se ele tá fazendo vídeo lá, ele tá bem! Pode ser que a coisa tá ficando mais feia lá? É, assim, pode ser que sim! As coisas não tão tão tranquilas quanto estavam há um mês atrás, né? Óbvio! Mas como ele lançou um vídeo no YouTube, significa que ele tá vivo, né? Que é o melhor, o mais importante, que ele tá bem, tá vivo! E eu torço pra que isso acabe logo, cara! De maneira diplomática, cara! Eu queria que esses velhos gaga se acertassem, sentassem pra se acertar e acabassem com esse negócio logo! Porque quem sofre, no final das contas, é o povo que não tem nada a ver com a briga deles, né, cara! Infelizmente! E isso quer dizer o quê? No final das contas, ele lançando o vídeo, ele quer dizer que ele tá bem, cara! Significa que ele tá bem! Ele, pelo menos, pode ser que ele esteja convocado em algum front, mas, assim, eu acho que eles não são... Não é permitido a ninguém falar, tanto o Jado quanto o Lincoln Tech, que é o do mais solo car, e o Jado é da picape, né? Como vocês sabem! Tanto um quanto o outro, acho que eles não falam nada a respeito, porque não é proibido! É como se fosse segredo militar! Eu não tenho certeza se eles são autorizados a falar sobre o que tá acontecendo lá, né? Acho que é por isso que eles não estão lançando notícias especificamente sobre isso! Mas os dois lançaram notícias! Tanto o Jado lançou essa notícia aqui, ó! Do caminhãozão aqui, que você tá vendo aí, ó! E essa é uma outra notícia boa, cara! O Jado lançou mais uma coisa aqui, cara! Olha só! Vamos ler aqui! Significa que se ele lançou, pelo menos, eles estão vivos, cara! É a parte boa! Eles estão vivos, não sofreram nada! Pode ser que eles estejam no front de guerra! Pode ser que não! Pode ser que eles estejam em algum outro local! Eles não falaram aqui, não deixaram específico, né? Mas os dois lançaram vídeos! E isso significa, assim, pelo menos, que eles estão bem, né? Graças a Deus! Mas vamos ler aqui o que o Jado... Essa notícia boa que o Jado lançou pra gente aqui, ó! Ó, vamos ler aqui, ó! Hoje foi hoje às duas e três da manhã, ó! O que você acha? Vale a pena trabalhar no motor gas? É o motor do caminhão, o motor do caminhãozão, ó! Ou faça uma alternativa? Não entendi isso aqui bem, essa segunda parte! Adicionar um modelo de motor e animar ou elaborar um motor como desmontagem parcial, como nas primeiras versões do Picap! Aí, ele tá falando que, olha só, essa parte aqui é interessante, cara! Isso aqui ficou bom, hein, cara! Ele tá perguntando aqui o que que ficaria melhor, botar um motor mais ou menos, assim, no gas ou botar um motor parcialmente desmontável? Cara, assim, algumas peças desmontáveis, outras peças não! Não, acredito que não vai ter tanta peça contra a picape, né? Ele tá pedindo pro pessoal, na verdade, aqui, é opinar se ficaria bom um motor desmontável, mesmo que seja pouco desmontável, ou um motor completo, assim, sem estar desmontável, né? Claro, eu acho que é óbvio que o pessoal vai preferir um motor desmontável, né? Eu não sei se vai interferir muito na performance do jogo isso. E ele não coloca aqui também, né? Provavelmente, vai interferir pouco se ele colocar pouca peça desmontável, como ele tá colocando aqui, umas duas, três, sei lá, bota uma parte de fluido, assim, pra poder deixar o motor da picape, do caminhãozão aqui, desmontável, né? Semi-desmontável, vamos dizer assim, né? Coloca algumas pecinhas só pra desmontar. Isso aqui é o que ele tá perguntando aqui nesse pote, né? O potezinho foi bem simples, mas isso, o mais importante que eu acho nesse momento que a gente tá passando, é que os dois tão bem, cara! Se os dois tão soltando vídeo no YouTube, significa que os dois tão bem, graças a Deus! Não aconteceu nada de mal com nenhum dos dois! E no final das contas, são notícias boas, cara! Apesar desse problema tá ocorrendo lá, né? Que não tem nada a ver nem com um, nem com o outro, né? Nem com o Jado, nem com o Lincoln Tech, mas tem a ver com política e problema, a guerra de poder entre dois políticos e 12 já, que já tão gaga, né? Mas, enfim, é isso que acontece quando só tem gente maluca no poder, né, cara? Infelizmente, é do jeito que o mundo tá. Mas, enfim, tem essas notícias boas aí pra gente começar a semana. Os dois tão bem e ainda já tá perguntando. Isso aqui eu acho que é óbvio, ele perguntou aqui só pra não deixar o pessoal sem muita notícia do picape, né? Porque eu acho que é óbvio, pessoal, a maioria aqui, acho que quase 100% vai preferir o motor do caminhãozão desmontável, né? Mas, enfim, não sei você, o que você acha, né? Deixa aí nos comentários pra gente ficar sabendo o que você acha. Então, assim, tem essa questão de performance do jogo, né? Ele não comentou aqui, porque provavelmente a performance do jogo, se for muito desmontável, o caminhão, eu acredito que a performance do jogo diminui um pouco. Isso quer dizer o quê? Que ele precisa de celular mais potente pra rodar. Mas eu não sei também, né? Isso é chute meu, isso é hipótese minha. Ele não comentou nada aqui. Talvez ele consiga fazer o jogo tão otimizado a ponto do caminhão ser desmontável também e não dar nenhum problema de performance. Não sei, Anis, esse cara... Mas, enfim, Chapim, essas são as notícias boas aí pra gente começar a semana. Pelo menos notícia boa pra gente, né, cara? Que os dois tão bem. Se eles tão soltando vídeo no YouTube, eles tão bem, cara. Na verdade, o Jado soltou mais foi um post aqui, né? Não soltou vídeo no YouTube, mas o Lincoln Tech soltou vídeo no YouTube, sinal que ele tá bem. E o Jado soltou um post aqui no VK dele, sinal que ele também tá bem, né, cara? Eu não sei se eles são... Eu não sei se eles não comentaram nada na questão militar lá, porque eles não são permitidos falar a respeito do ocorrido lá. Mas talvez eles falem alguma coisa aqui com o passar do tempo, né? Vamos aguardar aí pra ver. E vamos ficar com essa notícia essa semana aí, pelo menos com essas notícias boas, né? Que os caras... Ambos os caras estão bem, né, cara? Tanto o Lincoln Tech, que é a do mais sua low car, como o Jado, que é a do picape. Pelo menos essas notícias boas, né, cara? Mas é isso, chapinho. Eu vou ficando por aqui. Qualquer coisa você já sabe. Deixa aí nos comentários. Beleza pura? Falou, valeu, fui! Uau! E aí E aí E aí E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto.